Bom, aqui, Pedro, quem andava para o Brasil. A segunda derrota é do Palmeiras no ano, a primeira em casa. Qual que você acha que é a grande lição que o Palmeiras pode levar dessa partida de hoje? E também, ainda, perguntando para você sobre o Romulo, que fez a estreia dele hoje pelo Palmeiras, mas vive o primeiro momento dele, de fato, na carreira, num clube da elite do futebol mundial. Como é que vem sendo esse dia a dia do Romulo dentro do Palmeiras? Ele vem se mostrando à vontade para executar o que ele mostrou no Novo Horizontino? Obrigado. Olha, falando do Romulo, temos que ir com calma. Acho que entrou bem. Teve uma oportunidade no remato exterior, que nós sabíamos que ele tem essa característica. Com 10 jogadores, acho que vocês deu para ver isso. Na segunda parte, o adversário defendeu-se muito bem. Acho que, tirando o Borré, os outros jogadores todos estiveram dentro da área. Havia alturas que 10 jogadores dentro da área, a menos o Borré. Defenderam-se muito bem, como disse, e com muita gente. Meteu, inclusive, nos últimos 10, 15 minutos, mais um zagueiro. Mesmo assim, nós tivemos as nossas oportunidades. O Hendrik, por exemplo, pelo menos tivemos duas na cara do guarda-redes, do goleiro adversário. Uma na primeira parte, na cara. Uma na primeira parte, o Veiga. Outra na segunda, o Hendrik. Não vou falar dos rematos exteriores. Como disse, foram 18 contra 5. E, como te disse, eu acho que fica aqui, acima de tudo, nós não fomos tão criativos na primeira parte. Como tinha dito a ti ou a vocês, o esforço que fizemos no último jogo se ia pagar caro. E, claro, precisávamos de mais energia dos nossos torcedores. Não estamos a jogar em nossa casa. Não é o motivo, mas não é igual quando temos o estádio com 40 mil. Ou quando temos um estádio com 15 mil. Não é igual. Mas não é esse o motivo. Mas precisávamos da energia. Já vos disse várias vezes. Não foi por acaso que ganhámos o estadual. Mesmo perdendo fora. Jogar no nosso estádio é completamente diferente. A energia é diferente. O respeito do adversário é diferente. Sentem o poder e o barulho de um estádio como é o Allianz Parque. Mas nós também já sabíamos. São circunstâncias que não dá para alterar. Mas, como te disse, acho que, volto a resumir, acho que o adversário aproveitou muito bem os nossos erros. Sobretudo na primeira parte. É claro. E na segunda, mesmo as que nós tivemos, não fomos efetivos. E acho que merecíamos mais do que levámos daqui, que é zero pontos. Abel, boa noite. Na segunda-feira, o tema que tomou conta do Palmeiras foi o anúncio do Felipe Anderson. Queria aproveitar o momento aqui para te perguntar sobre o jogador, se você recomendou. O que você acha das características dele. Vai chegar em julho, não chega para agora. E o quão importante pode ser esse jogador para a sequência da temporada. Obrigado. Olha, sobre esse assunto vou falar hoje e não volto a falar mais. Vocês sabem que a meio do ano vamos... Uma das nossas referências vai sair. E nós temos que ter reposições à altura. Sobre esse jogador, quando ele estiver conosco, eu vou falar sobre ele. Está bem? Abel, Domingo, em São Paulo, no Chiqueiro, que você gosta de falar, tem um confronto com o Flamengo, que é tido, inclusive antes da sua chegada, como grande confronto do futebol brasileiro. Muitas pessoas têm comparado como uma espécie de Real Madrid-Barcelona dos últimos anos do futebol brasileiro. O que o Flamengo tem, que também sempre entra em competições para brigar pelo título como Palmeiras? O que tem de semelhanças nessas duas equipes? E projetar esse grande confronto de Palmeiras e Flamengo. O que é que eles têm? Têm mais dinheiro que o Palmeiras para comprar jogadores feitos? Só isso. Os métodos de trabalho é parecidos? Não sei. Eu vou analisar o Flamengo a partir de agora. Sei que tem um elenco recheado de bons jogadores. Um treinador que disse que se for jogadores para da base, tem lá. Quero jogadores prontos. Não foi eu que disse, foi ele que disse. Tem um treinador que vocês conhecem tão bem ou melhor que eu com seleção brasileira, com títulos, com muita experiência, com muito mais cabelos brancos do que eu. Melhor que eu. Portanto, é um jogo. É um jogo que vamos discutir, como sempre fazemos, com todos os nossos rivais, como foi hoje. Como te disse, acho que o investimento que fez o Internacional, independentemente disso, não é isso que se reflete dentro do campo. E como te disse, não acho de todo para aquilo que produzimos na segunda parte merecíamos mais. Penso que os nossos jogadores tentaram, fizemos de tudo, lutaram, criamos oportunidades mesmo contra 10 jogadores dentro da área, chutamos. Infelizmente, não conseguimos encaixar nenhum golo, nem de bicicleta, nem remate fora da área, nem na cara do goleiro. Hoje foi dia em que, de facto, não fomos efetivos. E quando é que é o jogo? Domingo, sim, domingo, em casa, vamos ter o apoio, o estádio cheio, o apoio da nossa torcida, somos nós contra eles e o objetivo é sempre o mesmo, seja onde for, seja contra quem for, joga sem quem jogar, jogar para ganhar. Abel, valentimforlandagol.com, primeiro lamento pelo resultado. Queria falar do Hendrik. Lamentas? Por você. Mas ninguém morreu, fica tranquilo. Queria falar do Hendrik. O Barcelona tem sido muito... Há pouco agora. na Espanha sobre os minutos dados às jovens, a revelação do Pedri e a Mal recentemente foram todos convocados muito cedo para a seleção espanhola e todos sofreram muito com lesões nos últimos meses e anos também. Queria saber do Hendrik, como que isso é feito? Hoje foi sua segunda vez na temporada que ele jogou 90 minutos. Isso já é um trabalho pensando em gestão de minutos feito pelo Palmeiras? Obrigado. Não, a gestão que temos que começar a pensar é quem é que vai sustituir o Hendrik quando ele sair. Isso é a gestão que nós temos que pensar. Quem é o jogador vai ser difícil, não é? Não há milagres para substituir o Hendrik é preciso pagar 40 ou 50 milhões que foi quanto ele gostou. Portanto, eu sei que o Palmeiras tem um plantel espetacular, mas no último jogo jogou com 7 jogadores da formação. 7 jogadores da formação foram utilizados. Vejam que equipas lutam para ser campeãs, usam tanto os jogadores da formação como nós usamos. E não está em causa a qualidade dos moleques que eles são bons. Em causa a experiência e maturidade competitiva que também é preciso acrescentar à nossa equipa. Em relação ao Hendrik eu não penso ele está disponível, ele mostrou vontade de continuar connosco, focado, dar o seu melhor. Espero que ele não se perca muito com o extra futebol. É um conselho que eu lhe dou, que se foque, que se quiser chegar a outros patamares tem que estar focado naquilo que é essencial, o que eu trouxe até aqui e aquilo que é todo o seu redor. Porque também é um jovem que ainda está a crescer, vai fazer agora 18 anos, é normal e que nos tem ajudado muito, que me ainda hoje ajudou. Duas ou três oportunidades também surgiram dos pés dele. Vamos usá-lo enquanto nós podemos usar e sempre que ele nos garantir rendimento e quando nos garantir rendimento temos que substituir e pensar quem será realmente o substituto dele, pensar se o vamos usar sempre, começar já a dar minutos a outro que possa vir ou que possa estar por baixo e já pensar na substituição dele para depois a equipa não sentir tanto quando ele for embora e pensarmos também se calhar mais nisso, quem será o substituto dele para quando ele for. em cima dessa sua resposta, porque o menino vai embora, um jogador super importante, Abel, e você é um estrategista, imagino que você devore estratégias, estuda, projeta futuro, tal. Mas perco como os melhores também, mas também perco. Sim, sim, perdi o fio da meada, mas eu vou reencontrar o caminho. Você gostaria de ter o Gabigol no seu elenco? Se eu gostaria, dela pergunta, não, ele não é nosso, ele é do Flamengo, eu entendo a tua pergunta, é uma pergunta interessante, mas eu só falo dos nossos jogadores e valorizar os nossos jogadores. Hoje foi uma derrota difícil, dura, não estamos acostumados a querer recuperar os nossos jogadores e temos a oportunidade de afrontar a equipa do Gabigol já no próximo domingo e podermos dar e mostrar uma reação a este resultado e isso é que é o importante porque eu entendo a tua pergunta mas como te disse, vocês entendem, eu acho que o Palmeiras consegue competir com essa equipa porque somos organizados, na minha opinião, somos estruturados, jogámos juntos há mais tempo, agora se formos competir com orçamentos, com capacidade financeira não tem como competir porque eles são três ou quatro vezes mais que nós, agora eu acho que o Palmeiras faz muito com os recursos que tem a todos os níveis e somos competitivos porque somos organizados e vamos continuar a ser competitivos, mas claro, dói-me a mim perder muito. Eu definitivamente não gosto de perder, não que alguém goste, mas hoje ele estava a poucas e até pegando só um gancho numa fala dele em relação ao Hendrick que ele falou que não tem substituto então a gente entende que o Felipe Anderson não é o substituto do Hendrick que o pessoal falou que ele vem para a vaga do Hendrick mas pelo que deu a entender ele espera mais alguém. É cara, o Abel hoje estava poucas, 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 poucas e ainda os caras vêm com umas perguntinhas que porra, a gente aqui do outro lado já fica revirando o olho imagina o cara que está puto porque não admite perder com umas perguntinhas nada a ver com nada mas olha, a reação dele foi interessante quando falaram do Gabigol, hein? Sim, é, deixou um negócio ali para pensar as entrelinhas, né? Eu até falei aqui com o pessoal do chat que eu odeio o Gabigol, acho que o Gabigol hoje no futebol nacional é o jogador que eu mais odeio mas meu coração é bandido se ele vier eu faço o moquinho. É, aquele lance meteu dois gols no Corinthians em Taquera o pessoal não lembra de mais nada, né? É, pô. Mas é isso, né? Mais uma coletiva da Bel, essa realmente ele foi poucas, mesmo assim ainda falou bastante, mas é isso rapaziada, agradecer a todo mundo que colou aqui, agradecer o Anderson Dutra e para reforçar o recado, ele participou da nossa live e o pessoal que é membro tem esse benefício aí, né? A gente vai sortear inclusive dia 20 aqui, a camisa já do Palmeiras de novo, vai ser o nosso segundo sorteio, então se você tiver interesse aí clique em seja membro e procura aí, dê uma lida aí nos benefícios, beleza? Valeu Anderson, boa noite aí. É nóis mano, boa noite. É nóis mano, tamo junto, valeu todo mundo. Obrigado Chate, valeu. É isso, bom resto de semana, fiquem com Deus, vão pela sombra, tamo junto. Até a próxima, é nóis.